No início do mês nós recebemos um vídeo, quem nos assiste pela internet está vendo as imagens, do José da Silva, morador de Videira, mostrando tomates com um formato bem curioso, parecidos com uma pitanga gigante. A filha do seu José mandou uma mensagem e disse que ficou impressionada com o formato e com o tamanho dos tomates que foram plantados no jardim da casa da família. Essa é a nossa colheita, a do José da Silva, eu sou filha dele. Está coisa linda, o pé não está nem conseguindo mais. Vem aqui o peso do pequenininho, né? É, o pequenininho. 460 gramas. Não, os tomates são coisa mais linda, é interessante. Os tomates foram colhidos e pesados. Como foi registrada na própria mensagem, um deles pesou mais de meio quilo. Mas o que impressionou mesmo foi o formato, enrugado, parecido com uma pitanga de um tamanho maior. Nós conversamos com o pesquisador Anderson Fernando Wanzer, da Estação Experimental da Ipagre, em Caçador. Ele afirma que essa cultivar no meio comercial é chamada de tomate verônica. Ele ampliou o assunto e nos falou das diferentes características do tomate em formato, tamanho, cor e sabor. Esse tomate que o produtor encaminhou, ele é mais um exemplo da grande variabilidade que o tomate possui com relação aos formatos dos frutos. Esse é um tomate do tipo enrugado, também conhecido como tomate pitanga, e que existe aí alguns materiais comerciais que são vendidos por empresas de sementes. Mas o tomate possui essa variabilidade, existem esses formatos mais regulares, vários formatos mais arredondados, alongados, na forma de coração, enfim. Além disso, o tomate também pode variar muito com relação à coloração. Existem tomates que vão desde o verde, que já estaria pronto para consumo, passando aí com um amarelo, um vermelho, um alaranjado, rosa. Inclusive, existem tomates também negros, de coração negra. O tomate também pode variar com relação ao seu tamanho, desde o tamanho de uma cereja até tomates aí que podem fingir, como o produtor mostrou aí, mais de 500 gramas do peso de cada fruto. E uma outra característica também que é muito comum, que distingue as cultivares de tomate, é a questão do sabor. Existem tomates aí que, os tipos de salada, que quase não são muito saborosos, por isso que eles necessitam aí serem temperados. Mas também existem tomates que possuem um teor de açúcar muito grande, inclusive possibilita o consumo natura. As pessoas consomem esses frutos aí como se fossem uma fruta. Então, esses tomates geralmente, eles são, a gente chama de especialidades, ou tomates do tipo gourmet, que podem também ser usados aí para a ornamentação de pratos. Esse tomate do produtor é um desses tipos. É um tomate que tem um formato bastante exótico, e que é muito utilizado aí pela culinária, para a ornamentação de pratos, enfim, para o embelezamento de saladas. E o tomate, o produtor acaba conseguindo um preço diferenciado por esse tipo de fruta. Ele consegue vender para um valor muito superior ao nosso tomate normal aí, do tipo salada. Então, vamos lá.